...da partida para a Japan Cup versão 2011. Número 8, Victoria Pisa. Primeira para a segunda metade da grande curva. Número 11, Namanta, Pontiando Mission Approved. Elevante em dois corvos. Vantagem sobre a Thousand Jordan. Está aí no vídeo. Cavalo número 11, Namanta, Pontiando Mission Approved. SEA Japan Cup 2011, Mission Approved. Pontiando dois corvos. Thousand Jordan, 16 na segunda colocação. A 2 e 3, o Tleu Blazer. Número 5, correndo em quarto. Meia dúzia toda a glória. Correndo em quinto. Lá para fora, 10. King Top Gun, correndo em sexto. Dois aqui para dentro. Rua Buenavista, correndo em sítio. Rose King, Don, pelo centro. Correndo na sétima colocação. Vai passando. Pilusa para a sétima. Rose King, centração para a oitava. Charita lá para fora. Corre em nones. Em fleche. Corre em décimo. Jaguar meio por dentro. Décimo primeiro. Dane tem lá para fora. Décimo segundo. Saranix, décimo terceiro. O Kimble Seri, décimo quarto. O Invariante penúltimo. Corre Victoria e Pisa. Ele na pondo. Cavalo Mission Approved. Tem dois corvos. Andada para a Thousand Jordan. Correndo em segundo. O Cavalo Invariante vai dando a partida espetacular. Lá por fora. Décimo nono. Vai passando para oitavo. Para sétimo. Para quinto. Para quinto. Para quinto. Passou para terceiro agora. Vai passando para a segunda. Impressionante. Deu a partida por fora. O Cavalo Invariante. Mantendo Mission Approved. O Invariante corre na segunda colocação. Os animais vão buscando a grande curva na ponta. Mission Approved. Mantendo o cabeça de vantagem sobre o Invariante. Um por fora. Correndo em segundo. Tozen Jordan. Terceiro. Correndo em quinto. Blazer. Correndo em quarto. Correndo em quinto. O Kingdo Pigan. Sexto. Peluso. Em sétimo. Vem na vista. Em oitavo. Depois o Kingdo. Pisa. O King Bruce Lee entraram pela retabral. O Invariante. O Linha 2. Pontinho. O choque não se mexe. Ele tem cabeça agora. Chamou um pouco no braço. O Invariante. O Invariante. Pontinho no cabeça. Bescote de vantagem. Aparecendo aqui por fora. Tozen Jordan. Tomando a segunda. E passando o Trailblazer para o terceiro. E na ponta o Cavalinho. Tozen Jordan. Segunda colocação. O Invariante. Terceiro. Aparece Buena Vista. Buena Vista que tomou a terceira. Colocação Jaguar Bayer. Aparece Correndo em quarto. Buena Vista. A faixa para fora. Por todo lado. Vamos brincar por dentro. Tozen Jordan. Por fora. Buena Vista. Leforou cabeça. No segundo joguinho. Terceiro. Tralblazer em quarto. Cruza uma faixa final. Levou Buena Vista. Retorno de Buena Vista. Por fora. Cabeça sobre Tozen Jordan. Terceiro. Talvez só guardeio. Vamos aguardar. Retorno da Fema Castanha. Japonesa. Filha de Especial. Ricken. Beaver Grade. Criação de Nordic Reis. A propriedade de Sander Reis Travendo para H. Matsuda Jockey I. Awata Tempo de 2 minutos 24 e 20 para os 2.400 metros E fora para ele toca aí os últimos 200 O vento Tosen Jordan Ponteiro correu demais Tosen Jordan correu demais para fora Buena Vista Buena Vista dominou E pela cabeça Tosen Jordan Por dentro o segundo Jaguar May passando para terceiro Lá por dentro o Trailblazer em quarto E o Variation que deu aquela partida Impressionante lá pela retroposta Foi o quinto colocado Correu muito bem o Variation também Os cinco primeiros Correndo uma barbaridade Passando os low motion Primeiro para Vista Segundo lá por dentro Tosen Jordan Com a cabeça do primeiro Para o segundo Jaguar May Na terceira colocação aqui por fora Lá por dentro o Trailblazer Sendo o quarto colocado O Invariation aqui Por dentro É o quinto Dentro em sexto O Charita Vai passando Reis em flecha E com os quinto O Camplu seria aqui por fora A lação da cara branca Tudo de glória Sara Links Victoria Pisa Agora passando aqui por fora Missão do Profit por dentro Penúltimo King Top Gun Passando em último Número 7 Pelúcia Vitor da Segura Que correu uma barbaridade Buena Vista Segundo Tosen Jordan Jaguar Bay Em terceiro Em terceiro Estão